Música Oferecimento Estalo Supermercado, sua família merece o melhor Olá, eu estou aqui para lembrar você que o supermercado Estalo agora funciona em horário turístico Das 7 da manhã às 10 da noite, todos os dias da semana, inclusive aos domingos Supermercado Estalo, sempre fazendo o melhor, porque sua família merece Na sua opinião, qual é a mulher que faz a diferença na vida piuiense? A empresária? A funcionária? A educadora? A estudante? A profissional liberal? A dirigente? A mulher política? A ruralista? A artista? Ou quem sabe, a sua? Bem, não importa qual, o que importa, que elas sempre fazem uma grande diferença na vida de uma comunidade E é por isso que o PTV está lançando a quarta edição do Agora É Que São Elas Um retrato do poder feminino em ação na cidade, carinho Muito bem, um abração para os estudantes, está começando o Minuto Losango A coluna que atualiza a cabecinha do nosso estudante E hoje o professor Marcelo, que é o Cicerone, é o guia do Minuto Losango Explica qual é o segredo, segredinho Para você dar a volta por cima nas duas grandes pedras que existem No caminho de quem vai para o Enem Que são a matemática e a redação Então fica aí que são dicas importantes E além disso, você vai conhecer também o Lucas Um aluno do sistema Losango lá em Arcos Um dos raríssimos candidatos a tirar nota mil na redação do Enem Porque a média é de um aluno para cada 100 mil Estou certo, professor Marcelo? É isso mesmo? Um para cada 100 mil tem alcançado essa nota máxima na redação do Enem Estou certo? Se não tiver, me corrija Então é isso aí, bota aí na telinha as dicas do professor Marcelo e o Lucas O estudante arcoense que deu show de bola na redação do Enem Roda a vinheta e vamos que vamos, Arthur Minuto Losango As novidades e inovações da maior rede de ensino do Oeste Mineiro Sistema Losango de Ensino Infelizmente o nosso jovem hoje não domina a matemática E nem também a escrita Então o que é que acontece? Se um aluno hoje vai fazer a prova do Enem Que são 45 questões de matemática E não se sai bem O resultado dele vai lá, cai muito E ele dificilmente consegue entrar numa grande universidade Da mesma forma a redação Então o sistema Losango de Ensino Nosso grupo Ele já vem observando isso há muito tempo E passou há cerca de 5 anos A oferecer uma carga horária e uma preparação muito mais forte Na matemática e na redação Especificamente na redação, Luciano Uma coisa que eu acho importantíssimo Para o Enem E não só o Enem, como todos os outros vestibulares É a importância do repertório cultural Não adianta um aluno fazer algum cursinho Algum curso preparatório Em que colocam receitas Macetes para se fazer uma boa redação Isso não existe Na prática não existe Então o que o aluno precisa para uma boa redação E nós temos conquistado excelentes resultados Como os nossos no Enem Aqui na região, na redação É o trabalho do professor Fritz Que eu gostaria de parabenizar Que é um filósofo de profissão Mas é um sociólogo também Hoje o professor de redação Ele tem que ser um professor completo Ele não pode ser um professor só de língua portuguesa Porque os temas da redação hoje São temas sempre ligados à sociedade Ao país, a problemas sociais e culturais etc Então, o que eu recomendo Escolha uma escola em que Você vai adquirir ao longo da sua formação Tanto no colégio Como lá desde os pequenininhos E no pré-vestibular Repertório cultural Não adianta regra, macete É aprender com quem sabe Explicar e ensinar Isso, Luciano, vem acontecendo Vocês vão ver agora aqui O nosso aluno Lucas lá de Arcos Que obteve, dentre vários Nota mil na redação Qual escola na região Quais escolas na região Ou grupos daqui da região nossa Já conseguiram fazer com que o aluno Não só ele, mas como outros nossos já Conseguisse obter uma nota mil na redação Então, é excelência do trabalho do nosso professor E do próprio material didático do Bernoulli Que permite que o professor Leve ao aluno Repertório cultural E habilidades para fazer uma redação Completa E que atenda às regras E às necessidades que o Enem hoje Exige do aluno Bom, muito bem Então, aproveitando a deixa aqui do professor Marcelo A gente termina o Minuto Losango de hoje Com a foto do Lucas Esse aluno Nota mil em redação No último Enem Aprovado em Medicina Então, meu amigo Arthur Nosso cinegrafista Coloca aí a foto Do Lucas E aproveita e bota aí Um aplauso para ele E assim nós terminamos por hoje Minuto Losango As novidades e inovações Da maior rede de ensino do Oeste Mineiro Sistema Losango de Ensino Oferecimento Estalo Supermercado Sua família merece o melhor Olá, eu estou aqui para lembrar a você Que o supermercado Estalo agora Funciona em horário turístico Das 7 da manhã às 10 da noite Todos os dias da semana Inclusive aos domingos Supermercado Estalo Fazendo sempre o melhor Porque sua família merece